Bom, eu, o que eu vou fazer? Eu vou, quem regula o transporte intermunicipal no Ceará é a agência reguladora que é a ASC, que é ligada ao Estado. Eu vou mandar, segunda-feira, a agência notificar oficialmente a empresa, mas eu pessoalmente vou ligar para o dono da empresa, até para saber qual o motivo disso, né? Para saber qual o motivo, porque é que o ônibus não quer fazer a parada do terminal. Se é porque precisa melhorar o terminal, eu me comprometo em melhorar o terminal. Se for qualquer outro motivo, mas eu vou conversar e o meu compromisso é de, vou trabalhar para que isso possa retornar e não prejudicar a população de Itapajú.